E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, e sim, você não viu errado, são duas horas da manhã, está saindo vídeo aqui no canal, exatamente, porque é um vídeo que eu achei bem interessante trazer, porque foi algo que acabou de acontecer, na verdade tem umas duas horas atrás do que eu estou gravando nesse vídeo que aconteceu isso, e eu vou explicar pra vocês, porque principalmente, são dois motivos que eu decidi fazer esse vídeo, porque hoje não teve vídeo no canal, né cara, e como o lançamento do iFootball tá se aproximando, e já tinha vídeo programado, pra amanhã também, né rapaziada, então não tinha como postar esse vídeo amanhã, porque já tem vídeo pronto pra amanhã, então eu decidi postar esse vídeo de madrugada mesmo, não vai ter muitas pessoas pra assistirem, só que quem não assistir pode assistir no dia seguinte sem problema nenhum, sem problema, né rapaziada, porque aqui o meu papel é trazer as informações pra vocês, né mano, não, mano, e principalmente porque eu tinha trazido essa informação no canal, só que é uma informação que não acabou se concretizando, né rapaziada, não acabou se concretizando, eu vou explicar pra vocês o porquê que não aconteceu, e como ela vai funcionar, né rapaziada, porque mano, se foi uma informação que eu trouxe e acabou não acontecendo, eu tenho mais do que obrigação, né cara, de trazer um outro vídeo corrigindo essa informação que foi dada de forma incorreta, né galera, e o que que aconteceu? Foi um dos vídeos mais recentes aqui do canal, primeiramente eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, e depois eu vou mostrar pra vocês aqui diretamente do meu console, tá rapaziada, diretamente do meu console. Como assim, mano, o PES já tá disponível pra download, o Fútbol já tá disponível pra download, mas só pagando? Mano, vamos entender primeiramente o que aconteceu semana passada, semana passada tinha saído uma informação do... que foi postada, né rapaziada, próprio Renan Galvani postou no Twitter dele, né cara, foi o... Ele que postou, mas é claro, eu também trouxe, os youtubers trouxeram, mas a princípio essa informação saiu dele, né galera, é claro, ele sempre acerta, ele sempre transmita as informações corretas, Por isso que eu confiei nessa informação que ele tinha trazido, e eu trouxe aqui para o canal, eu assumi também a responsabilidade dessa informação, e eu trouxe essa informação, mostrei o tweet dele lá naquele vídeo, falei e tal, que ele era uma fonte bem confiável, E sim, ele tinha falado que aquela New Football Game, né rapaziada, aquela New Football Game, vou até mostrar pra vocês aqui, seria a atualização do eFootball, né rapaziada, o eFootball seria atualizado dentro desse New Football Game, E sim, já recomendava todo mundo instalar, assim como eu também instalei, né rapaziada, só que o que que acontece? Hoje, dia 28, né rapaziada, virou o dia, e simplesmente o jogo foi disponibilizado para download, eu vou mostrar pra vocês, né rapaziada, como funciona, como vai funcionar, Só que não foi em cima desse New Football Game, né galera, não foi em cima desse New Football Game, tanto que depois ele fez um tweet se explicando, é claro que eu também assumi a informação, tá ligado, Ele sempre acerta muitas informações, então eu também assumi a responsabilidade, trouxe aqui para o canal, trouxe para vocês, então é mais do que na obrigação de corrigir essa informação, Por isso que eu deixei de trazer esse vídeo mesmo a essa hora da manhã, né rapaziada, então corrigindo, o eFootball foi disponibilizado para download, tá rapaziada, Para pré-download, o jogo custa cerca, o jogo não custa, o jogo pesa cerca de 30GB de armazenamento interno, tanto para o PS4, quanto para o PS5 nova geração, Eu vou mostrar pra vocês, né rapaziada, então basicamente o que que vai acontecer, mano, é assim o Football Game, aparentemente não vai ter mais uso, né rapaziada, Não vai ter mais uso, já que um novo arquivo, um novo game foi disponibilizado para o eFootball, né rapaziada, Claro que vai ter gente comentando e tal, mas poucas vezes a gente já errou informações, né rapaziada, a gente tem muitas fontes, muitas coisas confiáveis, né cara, É raro a gente errar alguma informação, mas quando erra a gente tem que estar aqui, botar a cara a tapa e ir trazendo realmente a realidade, né rapaziada, Falar que errou e trazer obviamente a informação correta, né rapaziada, então o que que aconteceu? O jogo foi disponibilizado para download, não dentro desse no Football Game, sim o eFootball já está disponível para vocês fazerem o pré-download, Mas o que que acontece, né rapaziada, agora é o grande detalhe, vou mostrar pra vocês aqui o Renan Galvani, Como assim, mano, primeiramente eu vou explicar porque eu coloquei no título que só pagando, como assim, Manelba? Como vocês sabem, semana passada a economia disponibilizou aquele Premium Pack Player, onde você comprava, praticamente fazia uma pré-venda do jogo, Ganhava uns bônus, pagava 200 reais pra isso, e vocês me perguntam, Bom, Manelba, você comprou esse conteúdo? É bom, rapaziada, é claro que eu não comprei, né rapaziada, Mesmo sendo criador de conteúdo de PS, eu não me achei na necessidade de comprar esse conteúdo, né galera, Porque eu achei um conteúdo caro, e um pouco pífio pra mim, já que eu não jogo MyClub, eu nunca consegui jogar MyClub, Então pagar 200 reais pra esse conteúdo eu não achei muito bacana não, e sem falar que eu conseguiria trazer o meu conteúdo da mesma forma, Mesmo sem comprar esse conteúdo, por isso que eu achei que pra mim não servia, tá ligado? É claro, não tem problema nenhum se você comprou, se você acha que pra você vai ser útil, pra mim, pessoalmente, particularmente, Eu não acho que pra mim tem necessidade de eu comprar, então eu não comprei esse conteúdo, Então o que que acontece, né rapaziada? A Konami hoje disponibilizou o download do eFootball somente pra quem comprou esse conteúdo, Mano, eu achei isso, mano, surpreendente, né rapaziada? Porque só quem fez a compra do Premium Pack Player pode baixar o jogo antecipadamente, Isso quer dizer que pode acessar o jogo, pode jogar o jogo antecipadamente? Não rapaziada, eu vou mostrar pra vocês, porque sim, o Renan Galvani, ele se retratou, Eu acabei de ver isso agora há pouco, tanto que eu tô gravando esse vídeo, né rapaziada? Porque foi uma informação que eu trouxe pro canal, ele falou que pensou que seria dentro desse new football game, Ele mostrou lá, porque ele comprou esse conteúdo, né rapaziada? Eu não comprei, se eu comprasse, eu mostraria aqui diretamente no meu console, Eu vou até mostrar pra vocês que eu não comprei, né rapaziada? Eu não comprei, tanto que quando eu vi algumas pessoas postando que o jogo já tava disponível pra download, Eu achei que seria na conta da Nova Zelândia que a gente criou, né cara? Só que sim, eu conferi aqui, e assim como para o Brasil, o jogo também não está disponível até o momento para Nova Zelândia, Vocês pesquisam em fútbol, aparece ali já, só que se vocês entrarem ao pré-order, a pré-venda do Premium Pack Player, né rapaziada? Vocês entrarem aqui, vocês podem reparar aqui que o jogo já está à venda, Então o que que acontece? Se você pagar isso que a economia disponibiliza, Você já vai ter acesso ao download do jogo, pra vocês fazerem o download do jogo completo, beleza? Então você já pode fazer o download, não significa que após vocês fazerem o download, vocês já podem jogar, O jogo vai ser disponibilizado no dia 30, é claro, lembrando, né rapaziada? Mas você já pode fazer o download de antecipado, e eu que não comprei nada, Manelba, Você que não comprou nada vai estar aqui pra você comprar, né cara? Você não vai poder fazer o download assim como está pra mim, né rapaziada? Se eu comprar, coisa que eu não vou fazer, vai aparecer pra eu fazer o download, E se eu não comprar, eu só posso fazer o download depois que eu comprar, É claro que isso só vai ficar até o lançamento, tá rapaziada? Lembrando, você não vai ser obrigado a comprar pra baixar, Então é importante a gente levantar essa observação, após o jogo ser lançado, Aí sim ele vai ser disponibilizado pra fazer o download, Só que se você quiser fazer o download antecipadamente, Tipo agora, nesse momento que você está vendo esse vídeo, Você vai ter que comprar isso aqui, mas eu não acho que tem necessidade, Até porque mesmo você comprando e baixando, você não vai conseguir acessar o jogo, né cara? O único benefício é que você vai ter o jogo antecipadamente, né rapaziada? Então vou mostrar pra vocês aqui, que sim, mano, ele fez a compra, né rapaziada? E pra ele já desbloqueou esse conteúdo, né mano? Coisa que pra mim não aconteceu até o momento, porque eu não fiz a compra, obviamente, né rapaziada? Então vamos mostrar aqui, né galera? Aqui ó mano, aqui estamos nós, aqui ó, pré-download já disponível 30GB, né rapaziada? Então ele fez a compra, e pra ele já disponibilizou esse conteúdo pra ele estar fazendo o download, né rapaziada? Aqui, Fútbol 2022 e Fútbol 2022, então... Bom, pra você que comprou, cara, boa sorte mano, Pra você que comprou, você pode fazer o download, você já pode nesse momento fazer o download no seu console, E é só aguardar o lançamento pra entrar no jogo, Pra quem não comprou, você vai ter que esperar o jogo ser lançado, Aí sim você vai ter a opção de baixá-lo gratuitamente, né rapaziada? Eu recomendo comprar mesmo após isso? Não! Não recomendo comprar, né cara? Mas aí vai do gosto de cada um, vai da necessidade de cada um, Se você achar que tem necessidade, você compra, tá ligado? Cada um faz o que quiser, com o seu dinheiro, até porque não tem fiscal de dinheiro alheio, né galera? Se você quiser comprar, você é livre pra comprar, mas eu, sinceramente, pra mim, eu acho que não tem necessidade. Quero que vocês deixem suas opiniões, é claro, já quero me desculpar pela informação que eu dei que eu vou, Cara, inclusive foi um dos vídeos que mais deu visualização recentemente, né galera? Então, mano, eu decidi fazer esse vídeo, né mano? Porque não tem como eu continuar fazendo vocês pensarem que isso vai acontecer, Sendo que a gente já teve a confirmação que isso não vai acontecer, tá ligado? Então, basicamente é isso, eu me retratei aqui nesse vídeo, expliquei novamente como é que vai funcionar, Agora é certeza, tá rapaziada? Agora é 100% certeza, E, então, basicamente é isso, né rapaziada? Espero que vocês nos perdoem, continuem acreditando nas informações que a gente traz, né cara? Porque, assim como o Renan Galvani, a gente também vê muitas outras fontes confiáveis E raramente costumamos errar quando trazemos alguma informação aqui pro canal Então, basicamente é isso, né galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal Lembrando, mano, download antecipado pra quem comprou, pra quem não comprou Vai ter que esperar realmente o lançamento do jogo pra poder estar instalando o jogo 30GB Então, basicamente, vai demorar um bom tempo, né rapaziada? Vai demorar um bom tempo, mano Espero que pra Nova Zelândia libere antes, né cara? Isso é o que a gente vai ver no dia de amanhã, né rapaziada? Fiquem por aqui, até a próxima Lembrando, clica no gostei, se inscreve no canal pra dar aquela moral Até a próxima e... Falou!